Salve galera, beleza? Meu nome é Thiago e estou aqui para começar mais um vídeo. Então galera, eu vou explicar porque eu não estava gravando um vídeo esses dias que eu acho que faz uns 5 dias que eu não posto vídeo. Então galera, vou começar aqui o jogo. Eu vou começar já me explicar. Então galera, começa o jogo. O motivo de eu não estar postando vídeo ultimamente nesses últimos 5 dias é por causa que a minha internet aqui em casa está muito ruim. E também eu viajei para São Paulo e não tinha como gravar lá, né galera? Lá na casa das minhas familiares lá e tal. Aí agora eu voltei para casa. Aí eu voltei para casa. E aí, agora eu voltei. Vou voltar à rotina de vídeo. Então galera, eu não sei se eu vou continuar a postar... Assim, não continuar não. Eu não sei se vai dar para eu voltar a postar vídeo todo dia essa semana. Só o começo do outro mês. Aí eu vou postar vídeo de noite. Aí eu não sei se minha aula já vai ter começado. Cai, tipo... Quase que é. Eu estava em São Paulo e comecei a explicar. Que eu estou pensando em não ficar mais gravando na Liga e Sócio. Que eu tenho aqui em casa um PS3. PS3, para quem não sabe. Aí eu vou... Volta. Aí eu estou dando um jeito. Eu estou pensando em... Um jeito. Eu não sei se eu... Sei lá o que tem que fazer. Lá eu vou tentar para mim... Gravar... Nossa, cruzei mal. Para mim gravar vídeo no FIFA 18. Que eu vou comprar o FIFA 18 lá para o PS3. Aí eu estou pensando em vez de ficar gravando esse jogo aqui e... Gravar, sei lá, uma autocarreira. Alguns desafios lá. Então isso. Então galera. E é, mas por isso que eu quis falar mesmo. Nossa. Que cutie foi esse cutie. Por causa que tipo... Quero gravar alguma coisa diferente nesse canal. Só o Adrian Liga e Sócio. Só o Adrian Liga e Sócio está meio chato. Porque eu não estou ganhando muito. Tipo... Muitos likes. Vou dar um exemplo. Se 10 pessoas ver o vídeo. 3 dá likes só. Aí eu não sei se vocês estão gostando mesmo. Então eu acho que é melhor começar a gravar FIFA. E eu tenho um PS 18. Só que também é a versão demo. Que eu baixei de graça. Aí eu tenho a versão demo. Mas aí se a internet voltar ao normal dá para me gravar... Golaço. Dá para me gravar tipo um Ultimate Team. Que quem joga FIFA sabe que é o Ultimate Team. Só que no PS o nome de Ultimate Team é My Club. Aí então galera. Eu estou pensando... Quando a internet minha voltar ao normal mesmo. Porque a lenda está ruim. Aí eu vou começar a gravar My Club. Só que eu ainda não sei... Se tipo tem que... Sei lá. Como faz para gravar na tela. Ou pegar e tipo... Ah. Foi faltando disso. Aí pegar e gravar tipo... No meu celular. Tipo. Eu deixo o celular em uma posição. E boto para gravar. Aí eu coloco na mira da televisão. E vou gravando. Falando. Sei lá. Talvez eu faça isso. Aí então eu vou começar com o FIFA 18. Mas. Quando minha internet voltar ao normal. Dá para me... Enquanto. Eu ainda não compro o FIFA 18. Para me fazer My Club. Mas é isso. Só quando minha internet voltar ao normal. Mas aí. Mas aí tipo. O meu foco principal. É quando eu comprar o FIFA 18. Olha aqui mesmo. Errou. Aí quando eu comprar o FIFA 18. Aí eu vou começar a gravar a moto carreira. Que é o que eu estou querendo mais. Mas aí eu vou ter que dar um jeito. De... 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 De dar um... Não sei como que faz para gravar a tela. Eu vou ver. Sei lá. Um tutorial. Para gravar direto da tela. Sem precisar ficar tipo... Colocar o celular em uma posição. E gravar. Tipo. Uma captura de tela. Tem que ver. Como que faz isso no PS3. Aí eu sei lá. Eu vejo. Bolaço. Eu pego e vou ver isso no YouTube. Então. Galera. E... É isso. O motivo de eu não estar postando o vídeo. E as minhas novas ideias para o canal. Aí só para terminar esse jogo aqui. Eu encerro o vídeo. Esse aqui foi um vídeo rápido. Só para explicar isso mesmo. E desculpe por... Demora para postar vídeo. Mas... Talvez eu só volte. Tipo. Eu vou ficar postando tipo... Sei lá. Um vídeo por semana. Aí até eu comprar o FIFA 19. Mas aí quando... O FIFA 18. Quer dizer. Aí quando eu comprar o FIFA. Aí eu volto a gravar tipo um vídeo por dia. Só que aí tipo... Quando as aulas voltar galera. Eu não sei tipo se vai dar para mim... Gravar um vídeo por dia. Acho que não. Porque eu vou estar estudando. Aí eu vou ter que tipo gravar um vídeo um dia sim. Um dia não. Um dia sim. Um dia. Postar vídeo. É. Aí tipo... Mas... Se hoje é dia... Deixa eu ver. Dia... Se hoje é dia 23. Ó. Se eu... Sei lá. Tem que calcular. Hoje é terça-feira. Uma... Acho que quando for segunda... Acabou o jogo. Acho que quando for segunda-feira. Aí eu vou conseguir... Aí eu vou conseguir... Já ter comprado o FIFA e começar... Os modos carreira. E já vou... Já vou... Correndo atrás aqui. De ver como que... Como que grava. Então galera. Valeu. Falou. Valeu. Falou. E fui. Não. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para receber todos os vídeos. Valeu. Falou. E fui. E se você gostou do vídeo.